O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, apresentou hoje na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado os programas prioritários da pasta. Ele destacou o Plano Nacional de Educação, o PNE, que traz diretrizes para serem executadas até 2024, entre elas a erradicação do analfabetismo e a melhoria da qualidade da educação no país. O PNE deve ser o eixo estruturante de todas as ações do MEC. A nossa bússola, o nosso rumo, é uma política de Estado com metas extremamente ambiciosas e nós precisamos discuti-las com profundidade. Nós precisamos ter grande compromisso com a qualidade da educação, apesar de termos ainda alguns desafios de acesso. Educação é acesso, permanência e qualidade. E esse tripé tem que andar junto.